Ai, ai, meu Deus, vamos todos zoar Porque o bonde de Nilópolis chegou para editar Ai, ai, meu Deus, eu peço de coração Que faça fraternidade hoje dentro e fora do salão Faz a festa, DJ! Hoje eu sonhei que tava na moral No baile muito choque, é no baile da Signal Quando acordei, era aquela multidão Porque era o bonde de Nilópolis zoando no salão E foi aí que eu tomei a conclusão Que pedi para o DJ para soltar um pancadão Ai, ai, meu Deus, vamos todos zoar Porque o bonde de Nilópolis chegou para editar Ai, ai, meu Deus, eu peço de coração Que faça fraternidade hoje dentro e fora do salão E as galeras que agitam de montão Quem é filho de Deus, também é nosso irmão E as equipes que fazem programação De sexta a domingo, agitando o galerão Põe mal panqueiro, me escute por favor E toque a arte da porrada pela arte do amor A violência nesses baile é anormal Discutir, meu amigo, você não é imortal Estou falando, não é papo furado E se todos brigam no baile E o punk estará acabada Ai, ai, meu Deus, vamos todos zoar Porque o bonde de Nilópolis chegou para editar Ai, ai, meu Deus, eu peço de coração Que faça fraternidade hoje dentro e fora do salão E as galeras que eu não posso me esquecer Da Taquara, Vagabau, Cabeção, Vila Sapê Jardim, Boiuna, Tabas de Areia, Barão Com Acaricidade, Altaxatuba e Abolição Vila Aliança, Amarelinho, Borel O Morro da Santa Marta, olha a Chacara do Céu Mas a Coteiro, Irine, Serra, Fora Nova Cidade Está se zicou, olha o Vegário Geral Ai, ai, meu Deus, vamos todos zoar Porque o bonde de Nilópolis chegou para editar Ai, ai, meu Deus, eu peço de coração Que faça fraternidade hoje dentro e fora do salão Hoje eu sonhei que tava na moral No baile muito choque, é no baile da Signal Quando acordei era aquela multidão Porque era o bonde de Nilópolis zoando no salão E foi aí que eu tomei a conclusão De pedir para o DJ para soltar o pancadão Ai, ai, meu Deus, vamos todos zoar Porque é o bonde de Nilópolis chegou para editar Ai, ai, meu Deus, eu peço de coração Que faça fraternidade hoje dentro e fora do salão E as galeras que agitam de montão Quem é filho de Deus também é nosso irmão E as equipes que fazem programação De sexta a domingo agitando o galerão Foi bom, banqueiro, me escute por favor E toque a arte da porrada pela arte do amor A violência nesses bailes é anormal Discute, meu amigo, você não é imortal O que estou falando não é papo furado E se todos brigarem no baile E o punk estará acabada Ai, ai, meu Deus, vamos todos zoar Porque é o bonde de Nilópolis chegou para editar Ai, ai, meu Deus, eu peço de coração Que faça fraternidade hoje dentro e fora do salão E as galeras que eu não posso me esquecer Da Taquara, Vagabau Cadê São Vila, Sapê? Jardim, Goiú, Nataba, Jarei, Avarão Com a cara e cidade alta, chatouba e abolição Vila Aliança, Amareli e o Borel O Morro da Santa Marta, olha a chacara do céu Macacoteiro, Irine, Serra Cora Nova cidade, Escaços e Boa No Pegário Geral Ai, ai, meu Deus, vamos todos zoar Porque é o bonde de Nilópolis chegou para editar Ai, ai, meu Deus, eu peço de coração Que faça fraternidade hoje dentro e fora do salão Ai, 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 olha a caixa aí Ai, ai, é claro que eu moro lá Ai, 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 olha a caixa aí Ai, 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 é claro que eu moro lá Salta DJ pra ver como é que fica Laia, 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 laia O Liliô Nós somos funkeiro Somos sangue bom Oi, venha pra caixinha Nós faremos união Laia, 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 laia O Liliô Nós somos funkeiro Somos sangue bom Oi, venha pra caixinha Nós faremos união Caxia é um lugar muito bom de se morar Se você for no Pantanal Você vai se amarrar Faça isso mesmo Não se acanhe não Quando você chega vão apertar a sua mão Teve gente que lá foi e não teve decepção Brincou, pulou, curtiu e foi tratado como irmão Venha pra caixinha Tire a conclusão Quando você chega visite logo o Pantanal Vamos lá, vamos lá Laia, 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 laia Ei, ei O Liliô Nós somos funkeiro Somos sangue bom Oi, venha pra caixinha Nós faremos união Caxia é um lugar onde só mora sangue bom Se falar que é perigosa É mentira de montão O perigo é Em qualquer lugar Por isso, meu amigo É melhor não acreditar Se tu não leva fé no que acabamos de falar Se liga nessa letra que eu agora vou mandar Venha pra caixinha Venha pra caixinha Tire a conclusão Quando você chega visite logo o Pantanal Laia, 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 laia Ei, ei, ei O Liliô Nós somos funkeiro Somos sangue bom Oi, venha pra caixinha Nós faremos união No baile da Zezze Clube Não existe confusão Aquele que quer brigar É chamado atenção Baile do cacareco É baile de paz Por isso, meu amigo Viola essa nunca mais Agora digo De sexta a domingo Baile funk é diversão Venha pra caixinha Tire a conclusão Quando você chega visite logo o Pantanal Laia, 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 laia O Liliô Nós somos funkeiro Somos sangue bom Oi, venha pra caixinha Nós faremos união Periço esse rap pra galera em geral Ninguissa e ninguinho Mora lá no Pantanal O de Caxias é famosa Vê se mandar sua resposta Laia, 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 laia Ei, ei O Liliô Nós somos funkeiro Somos sangue bom Oi, venha pra caixinha Nós faremos união Esse rap nos trouxe muita alegria Apesar de ter sido feito Em cima de um tema Que nos deu muita tristeza Morro do Dendê Maru e Vila Achei Morro do Dendê Maru e Vila Achei Morro do Dendê Maru e Vila Achei Morro do Dendê Maru e Vila Muitos funkeiros estão morrendo Nada podemos fazer Nem mesmo toque Nem um abraço E nem ao menos se despedir Por isso eu peço para todos Que parente confusão Foi no domingo No baile funk Que nós perdemos Mais um irmão O Araken Era um amigo Que gostava de confusão Não discrimino Eu falo sério Tirei o ódio Do coração Eu vou contar Um outro fato Mas é um fato Diferente Eu vou falar Agora é da Raquel Que Deus a tenha Em bom lugar Do seu sorriso Tão bonito Do seu rosto Eu vou lembrar Dos seus cabelos Encaracolados Da sua voz E do seu andar Ela era nega E tão bonita Era a rainha Da saquinha Eu até choro Só de lembrar Do seu jeitinho De se dançar Muita tristeza Dos amigos Que não paravam De chorar Hoje tristezas Recordações Faço o que posso Pra não chorar Hoje tristezas Recordações Faço o que posso Pra não chorar Muitos funkeiros Estão morrendo Nada podemos fazer Nem mesmo toque Nem um abraço E nem ao menos Se despedir Por isso eu peço Para todos Que parei de confusão Foi no domingo No baile funk Que nós perdemos Mais um irmão O Araquei Era um amigo Que gostava de confusão Não discrimino Eu falo sério Tirei o ódio Querido coração Eu vou contar Um outro fato Mas é um fato Diferente Eu vou falar Agora é da Raquel Que Deus a tenha Em bom lugar Do seu sorriso Tão bonito Do seu rosto Eu vou lembrar Dos seus cabelos Encaracolados Da sua voz E do seu andar Ela era amiga E tão bonita Era a rainha Da saquinha Eu até choro Só de lembrar Do seu jeitinho De se dançar Muita tristeza Dos amigos Que não paravam De chorar Hoje tristezas Recordações Faço o que posso Que pra não chorar Hoje tristezas Recordações Faço o que posso Pra não chorar O sangue bom Você vai ver O que? Que o baile funk Não te leva A perder A perder Mas sim Te alegrar É isso aí Tira o fino da granada DJ O sangue bom O sangue bom Você vai ver O que? Que o baile funk Não te leva A perder A perder Mas sim Te alegrar O sangue bom Quero ouvir Você vai ver Que o baile funk Não te leva A perder Mas sim Te alegrar Amiga agora Escute o que eu vou dizer Esse meu rap Eu fiz especialmente a você Vamos curtir a vida Em união Pense em alegria Nada de confusão Vamos galeras Vamos agitar Com esse meu rap Vocês vão se amarrar Eu quero ver Muita diversão E cada uma das galeras Puxando seu mulão Assim Oh Sangue bom Quero ouvir Você vai ver Que o baile funk Não te leva A perder A perder Mas sim Te alegrar Oh Sangue bom Você vai ver O que? Que o baile funk Que não te leva A perder Mas sim Te alegrar Agora eu vou mandar Meu recadão Vai pras galeras Que moram No coração Vai pra Maltita Avenida B Vigário Parque Moisa Paraíso Sapé Eu guardo elas Na minha memória Glória E peço a Deus Por me dar Esse momento De glória A glória Que está No coração De cada uma Das galeras Que hoje estão No salão Oh Sangue bom Você vai ver Por que? Que o baile funk Não te leva A perder A perder Mas sim Te alegrar Oh Sangue bom Você vai ver Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Que o baile funk Não te leva A perder Mas sim Te alegrar Olha Amigos Podem Crer Vocês são Choque Eu adorei De ver Vocês curtir O baile Sem confusão E provar Pra humanidade A nova geração Vamos galeras Preste muita atenção Dê o seu grito E berça Libertação A liberdade De poder Curtir Um funk Tão responsa Pra se divertir Oh Sangue bom Você vai ver O que? O que? Que o baile funk Não te leva A perder A perder Mas sim Te alegrar Oh Sangue bom Você vai ver Vamos lá Vamos lá Que o baile funk Não te leva A perder Mas sim Te alegrar Vamos galeras Vamos sempre avante Para poder salvar O movimento funk Das garras desses criticador Que não curtem o punk E que não dão valor Oh Mas sei que um dia Que a gente irá conseguir Se a massa for em frente Nunca desistir Olha amigos Não pensem em confusão Se liguem nessa letra Pensem nesse refrão Oh Oh Sangue bom Você vai ver O que? Que o baile funk Não te leva A perder A perder A perder Mas sim Te alegrar Oh Sangue bom Você vai ver Quero ouvir Quero ouvir Que o baile funk Não te leva A perder Mas sim Te alegrar Mas sim Te alegrar Te alegrar Chegou Chegou Passe a Morrão Coqueiro Chegou Puxando a mula Do bonde guerreiro Chegou Chegou Passe a Morrão Coqueiro Nos baile da Baixada Do Rio de Janeiro Nós somos amigos da antiga E desde pequenininho Eu sou o MC Bispo Eu sou o MC Jairinho O Coqueiro está unido E pela paz vamos lutar Pelos nossos companheiros Que se foi pra não voltar Solta o Guerreiro DJ Pra toda rapaziada se agitar Vamos galeras fazer a união Com o bonde do Coqueiro Com amor no coração Vamos galeras zoar no sapatinho Pois faça como a gente Com do baile com brotinho Esqueça as brigas Esqueça a confusão Assim você terá Muita consideração Preste atenção No que agora eu vou dizer É o bonde do Coqueiro E quem não viu para trazer Somos responsa Nós somos sangue e paão Lutamos pela paz Lutamos pela união Ei ei Vamos galeras fazer a união Com o bonde do Coqueiro Com amor no coração Vamos galeras zoar no sapatinho Pois faça como a gente Com do baile com brotinho Elas adoram Curtir e namorar Enquanto alguns otários Só pensam em bagunçar Gerando brigas E muita violência A sorte é que alguns Ainda tem consciência Igual a gente Que somos do Coqueiro Só tem paz e amor Dentro do bonde guerreiro Ei ei Vamos galeras fazer a união Com o bonde do Coqueiro Com amor no coração Vamos galeras zoar no sapatinho Pois faça como a gente Com do baile com brotinho Pois essas brigas Não é o nosso lema A violência tem Sido um grande problema Pois nós lutamos Somente pra acabar Com toda a desavença De fazer a pa reinar E se você Também é sangue e paão Vamos pedir a todos Pra fazer a união Ei ei Vamos galeras fazer a união Com o bonde do Coqueiro Com amor no coração Vamos galeras zoar no sapatinho Pois faça como a gente O do baile com brotinho Pois nesse rap que com muito amor eu fiz Manda no meu alô Para todos os MCs E são responsa E gostam de dançar Juntinho com os banqueiros Eu vou me apresentar Toda a baixada Tudo bom de guerreiro Somos MC Bisca e Jairinho do Coqueiro Ei ei Vamos galeras fazer a união Com o bonde do Coqueiro Com amor no coração Vamos galeras zoar no sapatinho Pois faça como a gente O do baile com brotinho Morro do Engenho Macaco Andaraí Barro na piedade Abomição e tu e ti Tape, Barroso Campinho e Bailobão Toqueiro e Nova Aurora Abalando de mulão Morro do Adeus E o parque União Jato, Babu, Guiú, Gui Morro do Lacatão Ei ei Vamos galeras fazer a união Com o bonde do Coqueiro Com amor no coração Vamos galeras zoar no sapatinho Pois faça como a gente O do baile com brotinho Paz e amor É o que deve reinar Põe a mão na consciência Vê se pare pra pensar Paz e amor É o que deve reinar O nosso amigo muço Nós vamos homenagear Pode crer DJ Paz e amor É o que deve reinar Põe a mão na consciência Vê se pare pra pensar Paz e amor É o que deve reinar Põe a mão na consciência Vê se pare pra pensar Olhe meus amigos Ei ei Já se foi mais um Bote isso na cabeça É o nosso amigo muço Acabou a alegria Acabou as diversões Acabou as palhaçadas Terminou os trapalhões Se ligue no alô Que eu vou mandar aqui Olha o choro e a tristeza Do nosso amigo Didi Se gostou do nosso rap Vem pra ver como é que é Olha o choro e a tristeza Do nosso amigo Dedé Mas o Monsunho Zacarias Era muito sangue bom Eu sou MC Luiz Eu sou o MC Chicão Mas o Monsunho Zacarias Era muito sangue bom Eu sou MC Luiz Eu sou o MC Chicão Por isso Paz de Amor É o que deve reinar Põe a mão na consciência Vê se pare pra pensar Paz de Amor É o que deve reinar Põe a mão na consciência Vê se pare pra pensar Mas se vocês quiserem ver a notícia do nosso irmão Sente na sala e ligue a televisão Vai passar uma notícia que não é mole não Vai passar uma notícia de doer o coração O nosso amigo Monsunho Sofreu do coração E no dia do seta teve uma operação Não deixaram o nosso amigo Assistir a seleção Quando eu lembro desse parto Dói demais meu coração Por isso Paz e Amor É o que deve reinar Põe a mão na consciência Vê se pare pra pensar Paz e Amor É o que deve reinar Põe a mão na consciência Vê se pare pra pensar O meu povo brasileiro Não aguenta mais sofrer Nós somos os emissos Que você nunca vai esquecer Então se ligue no alô Que agora eu vou mandar Vai parar Dona Zica Dona Neu Minha Mangueira Por isso Paz e Amor É o que deve reinar Põe a mão na consciência Vê se pare pra pensar Paz e Amor É o que deve reinar Põe a mão na consciência Vê se pare pra pensar Põe a mão na consciência Vê se pare pra pensar Põe a mão na consciência Vê se pare pra pensar Sangue bom 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 Musum Já se foi Já se foi Por isso paz e amor é o que deve reinar Põe a mão na consciência e vê se pare pra pensar Paz e amor é o que deve reinar Essa foi nossa homenagem ao município da Mangueira Passam dias, passam noites, não paro de pensar Numa dupla de MC que luta pro funk brilhar Com essas galeras agitando de montão É isso aí DJ, solta o pé de pancadão Olê, olê, olá, 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 olê Quem não viu a vira riu, por favor pare pra ver Tem várias por aí, mas isso é comum Mas a do Irajá, que é número um Tem, tem, tem várias por aí, mas isso é comum Mas a do Irajá, que é número um No bumbum bate bumbum na dança A dança da bundinha é o jeito de remexer Todas essas gatinhas que nos deixam alucinados Com o coração na mão No tal mexe, remexe, rebolando até o chão Olha sangue bom Vê se me entenda Eu lhe transmito a paz Porque esse é meu lema Tem caras por aí, mas é tudo ilusão Porque a do Irajá, que é a tradição Olê, olê, olá Olá, olá, olê Quem não viu a vira riu, por favor pare pra ver Tem várias por aí, mas isso é comum Mas a do Irajá, que é número um Tem, tem, tem várias por aí, mas isso é comum Mas a do Irajá, que é número um Agora eu vou falar De um grupo de MC Que moram no Irajá E chegam pra sacudir Eu sou MC papel Eu sou MC, explica Embarque nesse bonde Mas sem pensar em brigar Vem o MC Dezinho O Mike e Marcelinho Poco e Birling Enzoando no sapatinho Não podemos esquecer Quem chegou pra abalar Campeões no colégio Irajá e Jovem Fla Explica aí, Mauro sacudiu o galerão Homenageando a Xuxa Tô muita emoção Então massa funkeira Escute o que vamos falar Venha junto com a gente Que vocês vão se amarrar Olê, olê, olá Olá, olá, olê Quem não viu a vira riu Por favor pare pra ver Tem várias por aí Mas isso é comum Mas a do Irajá, que é número um Tem, tem, tem várias por aí Mas isso é comum Mas a do Irajá, que é número um O amor nos traz a paz E a paz, a harmonia Virar Rio de Irajá Vem trazendo alegria Salud e compreensão E muita dignidade Faz amor e união Com muita fraternidade A vida é assim Você bate e apanha Mas isso de alemão É só na Alemanha Estamos combinados Vem pra cá dançar E se ligue no refrão da vira riu De Irajá Olê, olê, olá Olá, olá, olê Quem não viu a vira riu Por favor pare pra ver Tem várias por aí Mas isso é comum Mas a do Irajá, que é número um Tem, tem, tem várias por aí Mas isso é comum Mas a do Irajá, que é número um Se você é da Baixada Ou se é da Zona Sul Venha pro balê Cuidado com o Gabiro Mas se você é da Baixada Ou se é da Zona Sul Venha pro balê Cuidado com o Gabiro Salta, DJ! Se você é da Baixada Ou se é da Zona Sul Venha pro balê Cuidado com o Gabiro Mas se você é da Baixada Ou se é da Zona Sul Venha pro balê Cuidado com o Gabiro Se você está no corredor Não fique de bobeira Porque o Gabiro Pode te dar uma rasteira Se ele está te olhando Tu não pode invadir Vá pro outro canto Pode sair no dali Respeite meu amigo Deixando pra outra hora Se não o Gabiro Pode me colocar pra fora Se você é da Baixada Ou se é da Zona Sul Quero ouvir Venha pro balê Cuidado com o Gabiro Se você é da Baixada Ou se é da Zona Sul Venha pro balê Cuidado com o Gabiro Agora meu amigo Se ligou no que eu falei Cuidado com o Gabiro Ele pode pegar você 100% mal Ele não é de brincadeira Por isso meu amigo Tu não vai marcar bobeira Saia do corredor E vá zoar no sapatinho Quem sabe desse jeito Tu pega até um brotinho Saia do corredor E pare Pra descansar Assim o Gabiro Ele nunca vai te pegar Se você é da Baixada Ou se é da Zona Sul Venha pro balê Cuidado com o Gabiro Mas se você é da Baixada Ou se é da Zona Sul Venha pro balê Cuidado com o Gabiro O ponte da roça Que chegou para balar União Nova Campina Guarani de Piabetá Querendo agradecer Por esse belo festival Com a equipe O cacareco Sacudindo na moral Que traz a alegria Com toda a invocação Com espeses e montagem Rateros e pancadão Fama e sucesso Ela sempre há de ter Por isso o cacareco Eu bato palma pra você Dos nossos amigos Não podemos esquecer Parada de Lucas Jardim Vale do IP Córdoba da Emma Natal e o Pantanal Mangueira de Caxia Vamos a bala geral Se você é da Baixada Ou se é da Zona Sul Venha pro balê Cuidado com o Gabiro Mas se você é da Baixada Ou se é da Zona Sul Venha pro balê Cuidado com o Gabiro Se você está no corredor Não fique de bobeira Porque o Gabiro Pode te dar uma rasteira Se ele está te olhando Tu não pode invadir Vá pro outro canto Pode sair no dali Respeite meu amigo Deixando pra outra hora Se não o Gabiro Pode te colocar pra fora Se você é da Baixada Ou se é da Zona Sul Quero ouvir Venha pro balê Cuidado com o Gabiro